A população do Oteiro aqui revoltada com o cancelamento do final da linha do Taipéu A população reivindicando seus direitos aqui, ó Estamos aqui dando apoio aqui, queimando tudo, pau, pneu, tudo aqui É bom óleo queimado pra queimar, é rapidola Lá no baixinho tem óleo queimado lá Lá no baixinho tem óleo queimado, queimado pra queimar, é rapidola